Rogério PZ! Independência é você ter o que comer, ter o sustento de casa. Independência é você ter a sua terra pra plantar e pra colher. É poder ter o seu trabalho. Independência é poder pagar as contas. Independência é você ter condição de comprar sua TV, seu carro, sua casa, sempre sonhando com um futuro melhor. Você já viveu isso com o PT? Eu trabalhava num restaurante. Eu visei emprego pra pagar talão de luz, talão de água. Só que eu sozinha, né? Pra tudo, né? Aí agora eu tô catando só isso aí. Sobrevivo só do Bolsa Família. Toda renda minha é só esse dinheirinho que eu tenho do Bolsa Família. E meus filhos também são desempregados. 600 reais, gente. Não dá pra comprar, não dá pra uma casa que tem 4, 5 crianças se alimentar. Hoje, metade da população sergipana vive com menos de 500 reais. Pequenos comércios fecharam as portas. Os sergipanos perderam a sua independência. Sobre o comércio de propria é uma calamidade. Não sei nem dizer, capaz de passar fome. O governo de estado que aí está não oferece nada a gente aqui. Um só, como vários, né? Que fecharam as suas portas, né? Peça-se um apoio, né? Do próprio Banco do Estado, um governador incentivando. Olha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Para esse desemprego, para essa falta de incentivo, pra tudo isso, tem jeito. É preciso ter competência, força e coragem pra botar Sergipe pra frente. Vamos virar essa página do atraso e fazer Sergipe e os sergipanos crescerem com autonomia e independência. Rogério vai garantir o emprego e renda com o Empreire Sergipe, um programa de incentivo para pequenas e médias empresas terem vagas para os sergipanos. A retomada da Petrobras e a atividade da Carnalita vão trazer de volta as oportunidades. Investir em grandes obras como a recuperação das BR-101 e 235 vai gerar milhares de empregos na construção. E com o Produz Sergipe, a agricultura familiar vai ter seus produtos nas gôndolas de supermercados e mais empregos no campo. Rogério tem a força e a coragem para botar Sergipe pra frente e dar uma vida melhor para todos os sergipanos. Por isso, vote Rogério Governador. Vote 13. Manda o Lula de volta, né? Com o 13. E no Estado, o 13 do Rogério Carvalho. Porque é a última esperança que a gente tem nesse lugar. É Rogério e Lula num só coração e desenrola o Sergipe DG. É Rogério e Lula num só coração e desenrola o Sergipe DG.